E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Maria Dirce Antunes Jacinto. Estamos falando sobre esse autor que escreveu muito, que trabalhou muito, que divulgou muito a doutrina dos espíritos em palestras, enfim, em periódicos, em livros, Roque Jacinto. Dirce, essa pilhazinha que está aqui é só uma partezinha do que ele escreveu, não é isso? Eu quero só pedir para você uma coisa. Aquele último exemplar ali foi sem procuração dele. Esse último? É, um pedido do Chico. Ah, ele traduziu hoje em dia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traduziu, né? E foi um pedido de Chico para que ele fizesse numa linguagem popular, que o povo pudesse entender. Mas esse aqui tem ainda para a gente adquirir? Tem, tem. É só pedir lá para a nossa editora. Ah, nessa editora que vocês estão agora. Essa é a nossa, é. Nosso departamento. Luz no Lar. Luz no Lar. Esse foi o Roque mesmo que fundou, né? Para que pudesse ter a difusão dos livros. Olha só, gente. Luz no Lar e editora. Se vocês quiserem um Evangelho segundo o Espiritismo aos moldes mais fácil de ser entendido, Roque Jacinto é o tradutor. É, isso daí foi. Diretamente do Francisco. Bom, mas a gente tem outros aqui também, tem um aqui que está sendo reeditado. É, agora, recentemente. O romance, né? O romance. Vamos mostrar aqui para as pessoas. Rastros de Dor, que é também um livro, é um romance espírita, que é interessante. É uma história passada na Espanha, é um personagem de Espanha. Tem a data aqui? Deixa eu ver se tem a data aqui para a gente ver. Século XVI. Então, histórias são histórias muito boas, né? Muito, muito boas. Geralmente são histórias muito boas, né? É, muito bom. E esse aqui também que eu achei interessante, né, Dirce? Porque é o Vida Futura. Vida Futura. Vida Futura. É. É um livro de mensagens e, pelo que eu vi aqui, são histórias, é isso? São praticamente chamados, né? Chamados, né? É, para dar um despertar na criatura. É, é interessante. Interessante, isso aqui é muito bom para o dia a dia, né? Para o dia a dia, exato. Você pode ler todo dia uma mensagem e passar um dia mais agradável, mais tranquilo, né? É, uma orientação, né? Muito bom. É, falando um pouquinho mais, bom, conviver com o Chico, que isso também é uma coisa muito boa, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Chico sempre foi a lição de todo momento, na vida de qualquer pessoa, sabe? Mesmo daqueles que não o conheceram, né? Mesmo. As pessoas chegavam, só de ver a figura de Chico, já emocionava. Tinha muitas pessoas que falavam, olha, eu vim com tanta coisa para falar com o Chico, mas, olha, só de ver eu não preciso de mais nada, né? Pela vibração que ele sempre emanava, né? Para as criaturas, né? É, e também colaborou muito com Federação, né? Foi, Federação. Ele fez muitos cursos. Então, trabalhou muito, né? Muito, muito. Até mesmo ele ficar doente, né? Quando ele não tinha mais condições para isso, né? É uma pena que um trabalhador desse gabarito adoeça, né? Pois é. Pois é. Nós somos ainda espíritos em evolução, então a gente ainda tem, a gente passa por essas situações, né? Tá, passamos. E realmente o Evangelho nos fala muito do despreendimento, né? Para que a gente não fique tão possessivo diante das criaturas. Mas essa hora é difícil, viu? Por mais conhecimento, por tudo. A separação é muito dolorosa, né? A gente sabe que a vida continua, mas aquela falta do ser junto, né? Do nosso coração, de nós vermos aquela criatura toda hora. Então, foram momentos muito difíceis, mas a gente tem que passar. Pois é. Mas assim, o pensamento chega lá, né? Ah, chega. E ele também, né? Chega até nós, né? É, com certeza deve estar trabalhando em favor do próprio Centro Espírita, da editora, enfim. Da editora. E, de um modo geral, da divulgação, né? É porque eu tenho a impressão que espíritos assim, que se dedicam tanto, não conseguem mesmo se desprender, né? Eu acho que é o tempo necessário para dar aquela reposição, né? Isso. E continuar. É, se situar novamente lá no outro plano, que é um plano diferente daqui. Isso, diferente, é outra dimensão, né? Que é até mais rápido que normalmente, porque já tem um conhecimento, já sabe. Tendo conhecimento, é muito mais prático, né? Mais prático. E a senhora está aqui firme e forte. Graças a Deus. Pedindo a Deus para me dar mais trabalho. Que bom. Isso é muito bom, porque tem pessoas que, por sentirem a saudade, querem voltar. É. Mas cada um tem a sua tarefa, né? E depois é uma ilusão, porque a gente não sabe, né? Pois é. E o reencontro vai acontecer no momento certo, né? É como o Chico falava, tudo é natural perante a ordem de Deus, né? Eu acho que isso é muito bom. Esses exemplos são muito bons. Muito, muito. As pessoas se desesperam por conta da morte. Da morte. Que não existe, né? Que não existe, é. É interessante, porque se as pessoas pudessem colocar no coração que a vida continua, que a separação é de corpos, mas não de espírito, né? Isso a gente está sempre ligado. E o pensamento se liga, às vezes pelo sonho, mesmo às vezes quando a gente não consegue lembrar, mas a gente acorda bem, feliz, porque deve ter tido um contato bom, agradável, né? Ah, nem fale. Nem fale. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Bom, minha querida Dirce, que eu adorei conhecê-la. Igualmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que essa história é uma história boa, para ter uma noção para os nossos telespectadores de quem foi, né? De quem, na verdade é, mas quem fez essa trajetória. É a passagem dele na Terra. Aqui a passagem dele, o trabalho dele. Quem quiser conhecer vai ter essa possibilidade mais profundamente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Agradecemos ao Orson essa indicação. Ah, é. Porque ele que nos indicou. É ele que me colocou nessa. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês e que esse programa continue assim. Muito obrigada. Muito sucesso, porque são mensagens, né? Levado ao povo. Muito obrigada. Se você quiser nos inscrever, repensar arroba tvmutomaior.com.br. Se quiser assistir a esse ou outros programas, acesse facebook.com.br tvmundomaior ou youtube.com.br tvmundomaior. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto